Oi, Luiz Alberto, tudo bom? Sim. Eu te chamei aqui hoje pra gente conversar, porque eu não gosto das coisas assim, enroladas, né? Eu queria esclarecer tudo. Bom, eu vou direto ao assunto. Na semana passada, quando você me convidou pra sair, nossa, adorei. Fiquei tão feliz. Era sexta-feira, não tinha nada pra fazer, ninguém pra sair. Comentei com você, né, que minhas amigas são todas casadas e tal. Assim fica um pouco... Bom, enfim. Eu fui lá em casa me buscar, abriu a porta do carro pra mim. Adorei, eu achei tão lindo, tão fofo. Eu adoro homem romântico. De verdade, assim, um homem cavalheiro e tal. Você até me levou naquele bar que eu tava louca pra conhecer. Adorei lá, achei lindo. Pô, mas aí, Luiz Alberto, você pediu suco de laranja. Não, você ficou bebendo suco de laranja a noite inteira, Luiz Alberto. Quem é que pede suco de laranja? Pra onde vai a conversa com suco de laranja? Não, pior. Você não tentou me dar um beijo na boca? Pelo amor de Deus, né? A gente não é mais criança, né? Realmente, eu não tô procurando um príncipe encantado. Mas eu também não queria passar a minha noite de sexta-feira conhecendo alguém melhor, né? Buscando um namorado, um relacionamento. Eu sou feliz sozinha. De verdade mesmo. De modo que eu te chamei aqui hoje pra te dizer que a gente não combina. É isso. Queria que você não me ligasse mais. Não ficasse me ligando assim porque a gente não tem nada a ver, Luiz Alberto. Luiz Alberto, é isso. Eu não queria mais. Aí, onde você vai? Luiz Alberto? Luiz Alberto, volta aqui! Gente, ele foi embora. Ficou puto. Vou entender. Só queria dizer pra ele que eu queria dar pra ele sem compromisso, né? Acho que ele não entendeu. Fazer o quê, né? Se ele não quer, tem quem queira. Não é? Não é?